Fala galera, WP Dicas na área como a gente viu pra vocês, mais um vídeo aqui com uma dúvida aí de um inscrito Vai ficar na descrição do vídeo aí pra vocês a dúvida que ele deixou, lembrando que a gente fez esse vídeo anterior Do meu parceiro saindo do jogo e aqui agora vai ser o oponente saindo, beleza? Lembrando que essa dúvida dele aí foi bem interessante e a gente ia mostrar pra vocês aqui Qual era a dúvida dele galera? Como é que a gente vai estar se jogando com 4 bombas, 2 pedras aqui de uma bomba que a gente tem E uma de uma bomba também que a gente temos E a gente vai mostrar pra vocês aqui como tá se jogando, como ter a melhor estratégia pra estar jogando aí Lembrando que dominó é 50% sorte, 50% estratégia e nem sempre o jeito que eu tô te mostrando jogar aqui Você vai estar ganhando o jogo, tá galera? Vai ser apenas a dica que a gente vai estar jogando E lembrando também que aqui vai ser em dupla e as pessoas jogam mais ou menos no nível que eu jogo Então vamos lá, quem vai sair o jogo vai ser essa mão aqui, já vamos sair com a bomba de quina Lembrando que temos aqui 3 quina e 3 ais O jogo aqui tá bem interessante, mas com um jogo bom nem sempre a gente ganha, beleza? Vamos lá, temos aqui 3 cena, 2 duque, vamos estar jogando aqui quina de cena E uma coisa que eu sempre falo galera, esquece esse negócio de jogar por pontos Aqui se o jogo for pra fechar e tiver como abrir, a gente vai estar abrindo, ok? Então vamos lá, primeira dica aqui, nessa mão né Lembrando que esse é o jogo que foi lá o meu parceiro, então eu aqui tenho que jogar pra ele O que a gente vai fazer? Se a gente tivesse quina aqui, a gente não ia jogar lá na pedra dele Vamos estar jogando aqui uma cena, cena de terno que a gente vai estar jogando Temos aqui 2 terno né, e a gente tinha 2 lisos Com esse terno aqui a gente tinha 3, então vamos liberar o terno porque a gente temos muito Neste caso aqui, dica aqui infalível pra quem começa o jogo desse jeito com 4 bombas Evita enrolar as bombas depois, tá? No início do jogo você pode enrolar tranquilo Neste caso aqui, você poderia repensar se você enrolaria ou não Porque quem saiu foi o nosso oponente à direita Então a gente tem que jogar o jogo pra quebrar o jogo dele e pro nosso parceiro ficar na vez Não temos terno aqui, a jogada certa é obviamente quebrar a quina que ele saiu Porém a gente não temos mais quina, não temos terno, nosso jogo aqui tá feio de doer E aqui a gente somos últimos a bater, então vamos lá, jogo que segue Novamente aqui ó, eu saí de quina, então vou logo puxar essa quina minha E aqui ó, tem que prestar atenção, tá galera? Galera ó, lá rasgou esse terno, se eu tô aqui, já marco essa bomba de terno Pode tá lá ou pode estar aqui, beleza? Então continuando, ele botou terno de quina Aqui temos a nossa praticamente última quina, então vamos segurar ela um pouquinho Ó, vou botar liso de duque, meu último liso fora também E aqui, o que a gente vai fazer galera? Ó, muita gente faz isso aqui ó, fica segurando bomba Aqui é uma dica também interessante, a gente pode rolar essa bomba de duque ou não Neste caso aqui eu não rolaria cara, se eu rolar esse duque aqui e aqui tem quina de duque Aqui vai fazer dois duques, vai lascar o meu parceiro lá Eu não sei se, aqui obviamente a gente como se estivesse jogando sem ver a mão do oponente Tá galera? Lá ele tem um duque ainda Mas a gente não vai rolar essa bomba de duque A pedra recomendada aqui pra jogar seria duque de terno Duque de terno por que WP? Quina de terno tá na mesa, então a gente jogaria uma pedra Que nosso oponente ainda tivesse uma chance de jogar 50% ainda de chance de jogar Então vamos botar este terno E lembrando galera, esquece esse negócio Ah vou segurar, caiu duque, vou rolar bomba de duque Negativo, não rola bomba desse jeito Rolada de bomba após a primeira jogada é estratégica, ok? Ó, aqui passou Nosso jogo tava feio, a chance de nós bater esse jogo aqui era praticamente de 10% ou menos Aqui ó, como eu falei, matou aqui o terno Aqui eu já tenho que saber que o terno de bomba lá ele não tem Matou esse terno aqui, botou lá Jogou aqui ó, terno de ais Temos esse ais pra rasgar E temos este duque pra jogar Se a gente matar esse ais aqui Vamos deixar a quina livre E meu parceiro pode passar novamente E se a gente jogar a quina aqui A gente vai jogar nossa última quina fora, cara Então vamos segurar novamente essa quina Nesse caso aqui eu sou o segundo jogador a bater É, obviamente que olhando parece que essa dupla aqui já ganhou essa mão Mas eu tinha que fazer essa jogada Vamos lá, joguei cena lá Ó, vou botar aqui liso Liso de cena Aqui a gente não tem muita coisa a se fazer, né Rolar a bomba ou não Ou botar a quadra Agora é a estratégia Vamos rolar a bomba, ó A gente tinha, temos duas pedras pra jogar Mas a jogada mais óbvia é rolar a bomba Porque WP Quina de liso tá na mesa Se esse liso de quina tivesse fora A gente não rolaria ela Botaria a quadra Só que aqui as coisas se inverteram Se eu boto essa quadra Olha só onde tá a quadra de quina lá Doido pra amar o bot pra nós e ir pra virar essas duas quinas E a gente negou a pedra que ele queria Então vamos lá rolando a bomba de liso Ó, ais de liso pra jogar Ele jogou o ais de liso E aqui ó, a gente não temos ais pra jogar Então vamos quebrar este duque, ó Vamos quebrar este duque Quebrei o duque Aqui ó, ele tem duas pedras pra jogar Duas pedras pra jogar Novamente galera Aquela bomba que eu falei pra vocês Ó, rolo ela ou não Cara, aqui obviamente eu vou virar dois ais Só que uma coisa muito importante galera Evitem da vida a bomba A não ser que você não saiba onde tá Por que você vai virar dois ais aqui WP? Caiu o ais pra cima do meu oponente Pode ser que ele tá com a bomba lá Filha única Tá aqui, a gente não sabe Mas se ele tivesse com a bomba de ais Ele teve duas chances pra rolar, né? Ele matou aqui ó, com ais de cena Então a gente vai fazer isso aqui ó Duque de ais Por que WP? Você fez duque de ais E não rolou a bomba de duque Você poderia rolar ela galera Porque o oponente lá Se ele tivesse passado Você poderia ter rolado Mas ele ainda não passou E por que eu virei dois ais? Dois ais Temos uma ponta de ais aqui pra nós A nossa bomba ainda não morre E esses dois ais aqui A gente virou já Porque tem a quina de ais fora Ou seja, a quina de ais A chance de estar na mão de uma parceira É de 50% Então a gente tem que jogar pra ele Porque ele tá na vez E ele ainda não passou Vamos lá Eu jogo aqui a bomba De ais Aqui ó Como eu falei Vai botar A quina dele Botou a quina Que ele saiu, né? A quina lá é dele Aqui ó Passou o jogo Viram só? Agora a gente pode rolar Essa bomba de duque Até porque se a gente segurar Vai morrer com ela na mão Passou lá Vou botar aqui ó Ais de quadra O que a gente tem que fazer aqui galera? Eu aqui tô lascado Praticamente Essa mão aqui Acho que não ganha o jogo Nossa bomba de cena morrendo A de quadra É a primeira quadra Que caiu na mesa Mas a gente não vai jogar ela Vou jogar essa aqui ó O liso O liso Vai entrar terno Terno como falei Pode tá lá Eu tá aqui A bomba de terno Mas a gente vai forçar Tentar ainda botar O meu parceiro no jogo Porque eu sei que a quina Já tá lá Então vou forçar Essa pedra aqui ó A única pedra Que eu poderia estar jogando Se eu tivesse a bomba de quadra Só obrigado Eu ia jogar Obviamente Mas a gente jogou ela Aqui agora Botei A quina de quadra Quebrando Meu garante E aqui a gente tem Duas pedras Pra jogar Neste caso aqui Tem o terno E a bomba de terno Eu neste caso aqui Tenho uma pequena chance De ganhar o jogo Lá só tá com uma pedra Mas eu não vou jogar Minha bomba pra morte Se a gente quiser Ganhar o jogo aqui Tenho que fazer Essa cena Vou fazer essa cena Botei a cena aqui ó E aqui Vai jogar o terno Vou jogar o terno Joguei o terno Obrigado E aqui agora A gente vai rolar a bomba O jogo vai seguir Vai seguir o jogo aqui Rolei a bomba Aqui passou Passou Não joga E aqui eu tenho Duas pedras pra jogar Vou jogar aqui Passou E lá obviamente Acabou batendo Vou jogar essa cena aqui Cena de Duque E aqui bateu O jogo Então galera O jogo foi esse daí Ele acabou batendo Quem saiu o jogo lá Acabou batendo Aqui nós saímos Com quatro bombas Não conseguimos lá Interromper o oponente Pra jogar Nosso jogo tava bem lascado As pedras que a gente Poderia tá jogando Jogamos Mas acabou que ele tinha Um jogo de quina Muito bom Então dificilmente Ele iria perder Esse jogo Mas o dominó É isso daí 50% sorte 50% estratégia E o dominó Vai te dar Várias possibilidades De tá jogando As vezes você vai jogar Pedras obrigadas Mas se você saber jogar Uma pedra Você tem uma chance De ganhar um jogo Nem sempre Você jogando bem Quer dizer que você Vai ganhar Beleza galera Então o jogo É isso daí Lembrando que também O jogo terminou desse jeito Porque as pessoas Que estão jogando É como se fosse O mesmo QI De jogo As vezes a pessoa Pode estar dando Uma hora ali E acaba ganhando Outros acabam perdendo Mas ficou bem interessante E a gente vai trazer O terceiro vídeo Com o nosso oponente À esquerda Saindo com essa A gente aqui Vai estar jogando Com essa mão De quatro bombas E vai ficar bem interessante E vamos ver aí Como é que vai ficar Esse próximo vídeo Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha Não se inscrevam Deixa dois likes aí Se for possível Tamo junto Até a próxima Tchau E fui